A seca de 2015 atrapalhou os planos do estaleiro do rio Tietê. O empreendimento, que deveria construir 20 comboios, produziu apenas 3 unidades. Aliado a isso, a hidrovia Tietê-Paraná ficou fechada por quase dois anos. Um duro golpe na economia regional. Durante o período em que a hidrovia ficou fechada, mais de 100 funcionários foram demitidos. Com a reabertura da hidrovia Tietê-Paraná no começo do ano, a expectativa era de um novo fôlego a empreendimento, o que não aconteceu. Pouco tempo depois, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, que encomendou os comboios, suspendeu o contrato com o estaleiro de Arassatuba. Até agora, nenhum novo cliente se interessou pelos comboios. E as mais de 100 vagas fechadas pelo estaleiro são apenas uma pequena parcela do desemprego na região. São mais de 12 milhões de pessoas no país que estão em busca de uma nova oportunidade. Uma pesquisa mostrou que o tempo médio para se conseguir uma nova vaga ultrapassou os oito meses ao longo de 2016, uma espera sem fim. Enviar currículo, ver mensagens de vagas de emprego, mandar currículo, entregar currículo, fazer entrevista e simplesmente receber a resposta. Espera, aguarda a nossa chamada. Entre os mais jovens, a dificuldade foi ainda maior. O IBGE revelou que em 2016, uma em cada cinco pessoas entre 18 e 24 anos ficou fora do mercado de trabalho. Eu acredito que isso daí é muito ruim para mim, né? Por causa que as contas não param, não é verdade? Então, é onde eu sinto essa grande dificuldade. A crise que tem atrapalhado a nossa vida é muito mais do que econômica. É também uma grande crise política. As manifestações contra o governo federal e a corrupção ganharam as ruas de centenas de cidades do país. Na região, não foi diferente. Quando a então presidente Dilma Rousseff ficou na mira de parlamentares durante o processo de impedimento, quem defendia a saída dela fez questão de assistir voto a voto. Não deu outra. A primeira mulher a ser eleita presidente da república foi tirada do governo antes mesmo do fim do mandato. Mas o governo de Michel Temer teve sossego por pouco tempo. As propostas de reformas que travariam o combate à corrupção e que seriam negativas para os trabalhadores, mais uma vez, estimularam manifestações nas ruas. Nesse meio tempo, a política regional também esteve em ebulição. Em Arassatuba, o prefeito Cito Sério ficou quase três meses afastado no comando da segunda maior cidade do Noroeste Paulista. O Tribunal de Justiça puniu o Cito por conta da recriação de cargos comissionados, o que ia contra uma decisão da Justiça que apontava como inconstitucional a livre nomeação de cargos. Nós estamos discutindo uma lei que começou em 2001, muito antes de eu ser prefeito. E se replicou em 2010, quando eu fiz a reforma administrativa. Durante esse tempo, Carlos Hernandes esteve à frente do governo, até que o titular da prefeitura recebeu o direito de reassumir a cadeira. Em Olímpia, a crise foi no legislativo. O vereador do Democratas, Marcos Santos, foi detido depois de receber dinheiro de uma assessora que era obrigada a entregar grande parte do salário a ele, em troca do cargo. O vereador foi preso em flagrante no começo da manhã, quando saía do gabinete, aqui da Câmara Municipal da cidade. No bolso do parlamentar, os policiais encontraram os R$ 1.655,00 que ele teria pego da assessora. E isso, segundo a polícia, já vinha acontecendo há mais de quatro meses. Sempre ele dizia que me mandava ir embora, todas as vezes. Sempre quando eu tinha que receber o valor da quantia paga, ele dizia que não estava compensando. Vereador, o senhor quer falar com a gente alguma coisa, dar uma declaração? Não, não. 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 Não. Em 2016, a região foi às urnas para escolher quem vai comandar as cidades nos próximos quatro anos. Em Presidente Prudente, os eleitores decidiram pela continuidade e elegeram o promotor de justiça Nelson Bugalho, que recebeu o apoio do atual prefeito da cidade. Em Aracatuba, o escolhido foi o tucano Dilador Borges, que foi eleito apenas na terceira tentativa ao cargo de prefeito. Em Rio Preto, o deputado federal Edinho Araújo vai voltar a comandar a cidade. Em Jales, a disputa foi mais fácil. A cidade foi uma das oito da região que tiveram apenas um candidato em 2016. Flávio Prande Franco, do Democratas, fez a campanha com a certeza de que seria eleito. Foi uma iniciativa de todos os partidos que fazem parte dessa coligação, pensando realmente na reconstrução da cidade. Pouco tempo depois do fim das eleições, começaram a aparecer os casos de corrupção na região, diversas denúncias de compras de voto e abuso do poder econômico. A maior parte dos casos foi em Rio Preto. Entre os vereadores denunciados está o atual presidente da Câmara, Fábio Marcondes. A Polícia Federal abriu inquérito a pedido do Ministério Público logo depois do resultado das eleições. O promotor Cláudio Santos de Moraes disse que recebeu várias denúncias de suspeitas de compras de voto. Fábio Marcondes foi o vereador mais votado na cidade. A polícia encontrou na casa do assessor de Fábio Marcondes várias listas com nomes de pessoas que supostamente receberam ajuda do vereador. Segundo as denúncias, Marcondes teve despesas não declaradas. Ele negou todas as acusações. Os casos de corrupção não ficaram restritos ao mundo político. Na saúde, teve muita coisa errada que veio à tona. Em Jales, 13 ex-funcionários do Hospital do Câncer foram presos pela Polícia Federal. As investigações apontaram que mais de um milhão de reais foi desviado do hospital. Dinheiro de doações que deveria custear o tratamento de câncer. Contratos que não eram informados para a administração em Barretos e deveriam ser submetidos tanto ao jurídico quanto à diretoria e não eram feitos, embora o pagamento fosse feito. O que a gente também vai apurar, como era feito isso, se havia uma falha de controle ou alguma outra situação. É questão de abastecimento de carro particular, manutenção de carros particulares. Durante uma operação, documentos foram apreendidos e a polícia descobriu que os ex-funcionários abriram empresas para desviar dinheiro do hospital sem levantar suspeitas. Os ex-funcionários foram presos e devem responder por associação ao crime de estelionato. Em Presidente Wenceslau, a Santa Casa se envolveu num esquema de corrupção e desvio de verbas. Quatro pessoas foram presas e o provedor da unidade foi afastado. Segundo a polícia, os líderes do esquema ofereciam verbas de emendas parlamentares desde que a Santa Casa fizesse acordo com empresas fantasmas. De acordo com o que foi analisado pela polícia, de um total de 800 mil reais, metade já tinha sido desviado. Ao chegar nas empresas, descobriu que todas estavam situadas em endereços, em terrenos baldios, endereços de pessoas que nunca ouviram falar das empresas. Todo esse esquema caiu por água quando os recursos que seriam destinados para a compra de equipamentos vieram, na verdade, com outra finalidade. A partir daí, as notas começaram a ser emitidas com produtos e medicamentos que nunca chegaram à Santa Casa. Põe desse escândalo aí e você vê que o nosso dinheiro não vale nada. A corrupção também chegou ao mundo do crime. A região foi palco para dezenas de prisões de advogados que estavam a serviço do PCC. A investigação começou em Presidente Prudente, região que abriga os presídios de segurança máxima do Estado. Eram deles que saíam as ordens dos líderes para o grupo jurídico da facção, conhecido pelos criminosos como Sintonia dos Gravatas. Na região, 15 advogados envolvidos com o crime foram presos. Segundo as investigações, os advogados presos na operação se dividiam em várias funções, como movimentar o dinheiro do crime organizado e intermediar o contato de integrantes da facção criminosa dentro e fora dos presídios. Além disso, eles são suspeitos de criarem dossiês sobre a vida de agentes públicos, entre eles, agentes penitenciários. A gente faz mais uma pausa na nossa retrospectiva. A seguir, a gente mostra que a dengue afetou a saúde de milhares de pessoas aqui na região. É já já. Música